Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Carlos Fla. Para assistir o jogo entre Flamengo e Resende, ao vivo e com imagens, basta se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Mais animado, depois da boa vitória por 3x1 sobre o Botafogo na última rodada, o Flamengo volta ao estádio Newton Santos nesse domingo de carnaval, às 16h, para enfrentar o Resende. Uma boa vitória garante, matematicamente, a classificação para as semifinais do campeonato carioca. A equipe do técnico Paulo Souza, que novamente é um mistério no quesito formação titular, está em segundo lugar com 19 pontos. E não tem como alcançar nessa rodada o líder Fluminense, que venceu o Vasco e chegou a 24 pontos. O Resende também chega em alta após vencer o Boa Vista por 4x2 na última rodada. O time está em sétimo lugar com 8 pontos e ainda tem chances matemáticas de classificação, já que tem um jogo a menos. A partida dessa tarde terá transmissão ao vivo pela Record TV, pelo Carioca 1 Play e pela Fla TV+. A partida dessa tarde terá transmissão ao vivo pela Record TV.